A seca histórica que castiga o país deixou o rio Amazonas e seus afluentes em situação crítica de escassez hídrica. Comunidades indígenas ribeirinhas veem suas casas flutuantes e balsas sobre grandes bancos de areia que até pouco tempo atrás estavam cobertos pelas águas do Rio Negro. Eu nasci e me criei nessa comunidade. Raramente a gente se via esse garapé seco. Era de sete a oito anos para poder secar. Hoje não. A gente está vendo que essa seca está vindo consecutiva. Ano passado secou todo o garapé e esse ano também secou todo o garapé. Na seca a gente sofre muito. O período da seca é assim. Em meio à estiagem, os moradores de comunidades afetadas se veem diante de novas realidades. A nossa maior dificuldade hoje é a energia para todos, que nós não temos. E por não ter energia, nós caminhamos quilômetro para trazer o gelo. Vai em Nova Irã, compra o gelo e tem que carregar esse quilômetro para a gente ter hoje uma água gelada, para manter os nossos alimentos, porque senão estraga. Hoje a gente, a nossa alimentação é a base de peixe e a gente precisa desse gelo para conservar nossos alimentos. Porque agora nós estamos no período da seca, da estiagem, então os bancos de areia para todo canto. É assim, entendeu? A gente vai e vê se pega o outro lado lá para ver se não topa em algum banco de areia. O nosso maior risco que nós corremos aqui é nosso barco, Deus o livre, quebrar a hélice no banco da areia. Mas se Deus quiser, não vai acontecer nada disso. A bacia do Rio Amazonas abrange nove países da América do Sul. Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Alguns deles estão entre os mais atingidos por uma escassez de chuvas em comum. A falta de chuvas favorece a propagação de incêndios florestais na Amazônia, que vive a sua pior onda de queimadas das últimas duas décadas, segundo o Observatório Europeu Copérnicos. Especialistas afirmam que esses eventos extremos estão cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas.